Mas teve algum esquema especial pra parar o francês? No primeiro jogo? Tipo, o Carl teve alguma estratégia diferente? Vou te falar. Porque ele é cima da média pra c******, né? Ele é bom pra c******. Eu não acho. Nesse Nike aí. Ele tá jogando, ele tá carregando. Ele e o Piton tão levando o Vasco nas costas. Ah, mas aí sabe o que acontece, cara? Gente, vamos lá. Pelo amor de Deus, a gente tá falando de Vasco, cara. É. Pela carência de ídolos recente. Pela carência de títulos. Último título do Vasco, quem... Qual foi? Boa pra buscar aí, João. Quem tava? 16. Olha aqui, olha pra ele. Quem levantou. Tão olhando pra ele. E aí, galera? Quem era o time do Vasco nesse ano aí? Márcio, Luan, Rodrigo, Júlio César. Diguinho, Marcelo Matos, Júlio dos Santos. Eu, Nenê, Jorge Henrique e... O Riacho. Aja to get nesse meio, meu irmão.